Todos os ritmos tocam aqui, Rádio Odaí Trindade, 24 horas no ar. Aqui, o sucesso é você. Alô, ouvintes, aqui é o Evandro Racine. Eu também estou sintonizado na Rádio do Sucesso, Rádio Web, Odaí Trindade. Número 1, da sua rede. Eu queria que você também falasse, que você também já fez um livro, que eu, inclusive, eu pude ler, que é muito bonito o livro que você fez. Gostaria que você falasse um pouco desse livro. Cara, no livro até eu me surpreendi, que a gente que compõe, é você contar uma história em pouco tempo, em poucas palavras. E o livro não, o livro é você contar uma vida em várias páginas, então, muitas vezes se torna até pequeno o conteúdo que você está, a sua vida se torna pequena. Daí, você avulsa a criatividade, você tem que mergulhar naquela história, tentar achar um conteúdo para desenvolver. E para mim foi interessante, foi uma experiência marcante, cara, quero mais, quero, só falta minha inspiração. Como a gente não tem um livro para poder mostrar, mas eu queria que você falasse o nome do livro e como é que faz para quem quer ter esse livro para poder ler e saber um pouco da história do livro. Então, está na Amazon e no clube do editor. O clube do editor, você acessa lá, tem o preço, é cabível, acessível para todo mundo, né? E eu acho interessante, cara, é uma história de vida, né? De muita, não que a gente seja vencedor, mas que a gente luta cada dia, como todo brasileiro, né? Que busca melhoras, né? E você ter histórias para contar, acho que é o essencial, é o que a gente deixa para os nossos filhos. E riqueza é consequência de trabalho, né? Automaticamente, os teus filhos vão lembrar de você através da história. E eu consegui deixar bem esclarecida ali a minha história, minhas passagens, as lutas que eu tive no dia a dia. Eu acho interessante, se alguém puder acessar e ler o conteúdo. Eu sei que você me passou o livro, foi por PDF, né? Quem não... Às vezes o pessoal não pega livro, pega mais PDF para poder ler pelo celular, né? Mas se pegar o livro, é bom. Você pode disponibilizar no canal também, se der, acho que deve dar, né? Você jogar nos comentários lá o link, né? Isso, depois a gente vai estar fazendo isso aí. E queria que você falasse o nome do livro. Nas trilhas do destino. Nas trilhas do destino. Eu recomendo, eu posso recomendar que eu li todinho. É emocionante, não é porque é meu, não, mas é interessante. Eu pude ler, me emocionei. Tem algumas pegadinhas que você pensa que é uma coisa, aí no final é outra. E se der tudo certo aí, quem sabe a gente vai fazer até um filme no livro aí, conforme for, né? É, conteúdo tem para destranchar ali, que foi bem inspirador mesmo, motivador. E 98% é história verídica. Claro que tem algumas coisas que a vida real também da gente é meio chata, né? Vai só... Pode destrunchar e não colocar uma pitada, igual o filme do Zezé lá, né? Tem a realidade, mas tem muita coisa também fictícia, né? É, ficção para dar o tempero, né? Mas 98% é verídico, né? Interessante. Eu fiquei muito feliz de estar falando com você, de vir aqui. Todos os ritmos tocam aqui. Rádio Odair Trindade. 24 horas no ar. Aqui, o sucesso é você. Alô, ouvintes. Aqui é o Evandro Racine. Eu também estou sintonizado na Rádio do Sucesso. Rádio Web. Rádio Web. Odair Trindade. Odair Trindade. A número 1 da sua rede. De...